Tem algumas músicas que de tão famosas, mesmo se eu tocar um trechinho bem pequeno, você vai reconhecer qual que é. Até aí tudo bem, mas e se eu tocar essas músicas ao contrário? Será que mesmo assim você reconhece? Então no vídeo de hoje eu vou tocar algumas músicas ao contrário e você vai escrevendo nos comentários quais você reconheceu e o nome de cada uma. Mas ó, não vale roubar e a última é a pior. Então assiste o vídeo até o final. Se você escreveu aqui nos comentários por Elize do Beethoven, você acertou. Vamos combinar que esse trechinho aqui... Mesmo que invertido, ele denunciou que música que é. E é bom porque eu já toquei essa música aqui tantos anos que também é um desafio pra mim tocar essa música invertida em situações diferentes. Mas agora, só por diversão, pra ver se o que eu toquei tá certo, eu vou pegar isso daqui e vou colocar dentro do computador e vou inverter pra ver se a gente ouve a música na sequência certa. E já na música número 2, invertida, você pode fazer uma coisa muito importante que é deixar o seu like e caso você queira ver um curso completão de piano e teclado, vou deixar o link do curso aqui na descrição. Então bora de música número 2 e eu vou tocar ela de dois jeitos pra facilitar a sua vida. Primeiro com o timbre de piano e depois que é o com o timbre da música, que dá um charme a mais, uma característica a mais. Música Se você escreveu aí The Final Countdown do Europe, você acertou. E também vamos combinar que o timbre aí dá uma facilitada na coisa, né? Você ouve o timbre e você já sabe que música que é. E agora vamos conferir dentro do computador o invertido do invertido. Música E chegamos na nossa música número 3, que quando se fala de introduções clássicas pra teclado, pra piano, essa daqui é uma das primeiras que vem na cabeça e ao mesmo tempo ela ficou super esquisita, ao contrário. Vamos ver aí se você reconhece. Música Se você escreveu nos comentários November End do Guns N' Roses, você acertou. E vamos ver como ela fica dentro do computador desinvertida. Música E aí, adivinhou todos? Escreve aqui nos comentários e dá uma olhada nesse outro vídeo que tá aparecendo onde eu te mostro os outros riffs tocados, dessa vez da maneira certa. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Não custa absolutamente nada pra você, mas faz uma diferença enorme pra mim e faz com que eu continue gravando o vídeo pra vocês. Valeu e até a próxima. Música